Esse é meu flow e me ensinaram direitinho Vou devagar e vou xingar devagarinho Aos meus mestres que eu sigo desde pequenininho Quando não foi tão bom poder falar pro Dão Que aprendi com o Jão como obter mais alegria Cara, sempre informação, sangue, furibão Mas drogas, bastou simples, não, não dá opinião A vida é sua cara, eu me dou bem no som Na raça, um espectrão, quem sai do rojão É tio, sem drama, passe a passe com o subúrbio O mandarim, sabote, o maurinho, o núcleo Registre, mete a cara, jamais ideologia, falha, ganha A cana produz o som de Jão, pro xunéganja Falar pro Dito, né, onde eu nasci, que agradei, pá A mesma viatura pra enquadrar, lembra das meninas Mulher, vocês são lindas, nas periferias A criança da agita, pula amarelinha A vila gira, ciranda, cirandinha, é muita treta Talvez melhor que o menas treta Brooklyn, o que será leite? Pegar a paz, eu vim, Jesus já foi assim Fui de trás em que desai de mim, se não tô lins É por mim, quer me ouvir, ó Se esperar, aparece, se decompõe-se A gente faz, corre atrás Pede a paz, eles esquecem Trocou de longe, se arrastegem, solo verte Crime, ouro, dólar Bola fora, esquece O vermes, eleito, querem Seus votos, preferem Paralisia, infantil no morro, cresce Ele observe, o crime pede, confere A mãe, o pipete, de jeito mais que pede breque Seu tom com frio, pau, negura, tombo, clique e cleque Sei que eles douram, mas não pros morros, pau, nem sete Pobre esquece, a mãe maior nos aparece Pede, o fim maior está tão breve Que lindão que reza Andaló, beijo na maló Ó só, ainda mais pobre do que eu Ai que dó Na parte de cima, morro da Macumba, Catarina Sem estudo liga, criança, coroinha A pila gira, veja só que fita Ele desceu da lotração, sofreu chacina No bolso malestia, tipo do cão Back do tom, um back muito louco e amaldita A heroína, a tal da bomba da Hiroshima Aqui se faz o fim, pra peliferia Melhor jogar pra cima, quem tomar Tio, vou falar Delito óbvio, sangue, suor, amor e ódio Roubada, se não ter vétil Se tranque em casa, e não saia Ligue a TV, talvez você vai ver Pode crer, me crer no molde Querem me pegar pra ló? Vem se pode Menor problema, sai pra que é maló Tão valor pros vós Verdade, quem vem se arriscar Na vida é bandido, custo de vida Dá lá seu sem nó Lembra a vó, vó da monda Criança na periferia, vive sem estudo E só, a merceda a morte Outro e sabó, todo o darem de vó Tá pra rima, mó, vem lá em cima, essa é a sina Destino indica a correria De um homem alternativa Pra criança aprender, basta que ensina Essa é a verdade Criança aprende cedo a ter caráter Adicindo em sua classe, estude Mark Seja um marte, às vezes um Luther King Um sabodagem Procrei, o que será de ti? Pregar a paz ou fim? Jesus já foi assim Briga, trazem, tringas, ai de mim Se não tô lindos, é por vir, quer meu fim Se esperar, apodrece Se decompõe-se A gente faz Corre atrás Pede a paz, eles esquecem Sempre assim Com continuos, de sarra, até Jesus Onde eu peço Brocrei, o que será de ti? Pregar a paz, eu roucrei Jesus já foi assim Briga, trazem, tringas, ai de mim Se não tô lindos, é por vir, quer meu fim Se esperar, apodrece Se decompõe-se A gente faz Corre atrás Pede a paz, eles esquecem Sempre assim Trocou-de longe Essas velhas Alô, fértil Brooklyn O que será de ti? Os maluco quem torna Enxugar o canega O vale é coisa Os traves são aliança Alguém vai se iludir Porque eu vou me falar Que os cara quer chapar Se pá Beber até rir Se arruar Será triste um brinco Algo destrói o pígado e o rim Eu vou me falar Que os cara quer chapar Se pá Beber até rir Se arruar 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 Se arruar